Alguém pode me explicar como eu vou gravar esse vídeo hoje? E eu não quero falar essas palavras do jeito nenhum. Mas os seguidores vão assistir isso. E eu vou falar todas essas palavrões. Bora, camisar. E o que eu vou fazer se as crianças vão ver esse vídeo? Tá bom, tudo isso só para melhorar a conexão entre o Brasil e a Rússia. Oi, gente, tudo bom? Como vocês? Meu nome é Yolga e sou a Rússina, que estuda português. E provavelmente vocês sabem que às vezes acontecem algumas situações picantes quando alguma palavra da uma língua significa alguma coisa na outra língua que é melhor totalmente não falar. Na verdade, melhor só saber para não pegar alguma situação desconfortável. E sim, tem palavras em português. Os nomes e as palavras que são literalmente palavrão em ronso. Um palavrão direito, grande, poderoso. E eu não quero falar essas palavras, gente. Vocês vão ver. Como durante o vídeo o cor do meu rosto muda para vermelho pra caramba. É sempre bom e melhor para saber as coisas assim. Em caso, se você vai falar com alguns russos ou viajar para a Rússia, esse vídeo vai te ajudar a entender por que as pessoas sorrem ou olham estranho para você, quais palavras podem confundir muito a situação. E eu não estou brincando. Algumas dessas palavras são super pesadas e eu vou agora precisar para vocês o significado. Eu fiz a lista das palavras do português do Brasil e essas 12 palavras que com certeza precisam tomar cuidado. Os nomes e as palavras. E essas 12 palavras literalmente significam coisas não muito leves, um pouco picantes. Vamos falar picantes em rússio. Algumas delas não parecidas. Algumas delas literalmente significam alguns pedaços do corpo. Femunino e masculino. Só antes de começar dessa viagem para o mundo das palavrões russas, vamos se inscrever no meu canal, Ative o sininho, deixa o like, que vai me ajudar a sobreviver desse vídeo. Só eu quero pedir desculpas. Não é minha culpa totalmente. Não é eu quem criou isso. Eu vou só explicar para vocês para dar saber. Mas realmente, super desculpa. Agora, Olga do Brasil vai falar algumas palavras proibidas. Tira as crianças da sala. Absolutamente sério. Não sei como, mas eu vou precisar explicar isso para vocês. Então, eu avisei. Eu sou tímida. Que vergonha. Eu tenho grande sentido que esse vídeo vai ser bloqueado. Primeira, vamos começar com alguma coisa leve. Mais ou menos leve. Alguns dias atrás, no meu Instagram, eu repeti um famoso inteiro no meme brasileiro. Estas mais de mesa. Estas mais de mesa. Aqui do lado, pederneiro. Aqui, por exemplo, tem... Vocês sabem, eu amo memes brasileiros. E quando eu tinha essa oportunidade para repetir isso, como as uvas, eu não poderia perder esse momento. Só quando eu assisti pela primeira vez esse vídeo, tentar adivinhar o que atraiu o mais meu atenção, como eu sou russa. Que o homem caiu? Que todo mundo ficou chocado? Não e não. Quando eu gravei esse vídeo, eu tinha um pequeno problema para pronunciar certo aquele nome que apareceu no vídeo. Aqui do lado, pederneiras. Sim, pederneiras. Eu falei isso. Eu falei isso. Eu precisava um tempinho para entender que isso não é xingamento. Esse é o nome. Eu perguntei até aos meus amigos brasileiros. Por que ele chamou aquele homem que grava o vídeo, pederneiras? Na Rússia, a gente tem alguma palavra super parecida com pederneiras. Você pode falar da Rússia. Ele é pederneiro. Ele é pedacinho. Em russo, isso significa gay. Eu falei. Mas não é exatamente gay. Porque gay é gay em russo. Mas algum outro jeito de falar gay. Exatamente para os homens, essa palavra na Rússia a gente usa. Desculpa. E não eu quem criou isso. Mas é assim. Se você quer explicar para os russos, pode ser que alguém é gay. Você pode falar pederneiras. Eles vão entender. Espero que pederneiras não vai assistir esse vídeo. Não vai. Pederneiras. Palavra número 2 em português. Para mim dá tempo para aceitar e passar. Só palavra, né? Essa palavra é perder. O verbo. Tem a mesma palavra em russo. Em russo é perder. E é super parecida. Em russo, literalmente, exatamente, significa... 1, 2, 3. Peidar. Assim. Eu não sei como aconteceu isso, mas... Perder em russo é peidar. Então, todos os russos, quando falam essa palavra no começo, perder, eles aceitam? Aceitam? No final, a gente já se acostuma. Mas, sempre no começo, quando você aprende português, tem aquele pequeno sorriso. Quando você precisa passar teste da maturidade, que você já pode falar essa palavra em português, perder, tudo bom. E isso não significa nenhum processo com problemas com barriga. Fui, eu fiz isso. Tava pensando que vai ser mais complicado. Vamos para algumas coisas mais pesadas. Os brasileiros, quem viajaram para a Rússia, ou sabem alguns russos, ou têm amigos russos, sempre brincam comigo sobre isso. Eu amo Natal, Ano Novo, minha época preferida. E os brasileiros, meus amigos, quem sabem um pouco de russo, amam fazer piadas sobre pisca-pisca. Eu não gosto de falar isso. Super desculpa. Eu falo sempre luzes. Só para não falar pisca-pisca. Porque assim, tem em russo, mesma palavra, pisca em russo. Não fala para os russos pisca. Por favor. Os russos são um pouco tímidos. Essa palavra significa uma parte do corpo masculino e feminino. Mas, aquele mesmo argão sexual. Vamos falar assim. Eu sei, provavelmente vocês em português também têm vários jeitos de chamar aquele lugar, aquele argão. E isso, a palavra pisca, eu falei, ela é mais para as crianças, mas de qualquer jeito, pessoas adultas também podem falar. E se por acaso você vai usar essa palavra, não se surpreende quando alguns russos vão olhar para você, tipo... Porque sim, é argão. Argal. Vamos para o próximo. Se a gente fala das coisas mais leves, porque eu preciso respirar. Vamos falar de uma fruta que eu amo muito. No Brasil é super legal, tem vários tipos. É fruta que tem nome, não é muito gostoso. Se você sabe o que essa palavra significa em russo. Mas, isso aconteceu. Isso, problemas linguísticos, não é nossos. Mas, bom para saber. Fruta é caqui. Eu amo. Não gosto. Não sei. Se você gosta, caqui, fala nos comentários. Eu sim. Eu passei teste da maternidade para aceitar que esse nome da fruta no Brasil... Normal. 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 Se você vai falar... E o que isso significa na Rússia? É caqui. Na Rússia, a gente fala caqui, mas muito parecido. É cocô. Sim, eu falei isso. Mesma coisa como o cocô em português. É tipo, equivalente mesmo. Eu falei com os brasileiros para entender melhor e sim. É o mesmo significado. Então, se você vai falar com russos e vai falar que você ama caqui, toma cuidado. Coloca a palavra fruta, que essa é fruta no Brasil. Essa fruta também tem na Rússia. Os russos sabem. Só eles não sabem que tem esse pequeno nuance. Nossa, na minha lista ainda tem várias coisas pesadas, mas vamos com alguma coisa mais leve. Eu me preciso treinar. Próxima palavra, mesma, em português e em russo, mas em russo é xingamento real. Isso é palavra dura. Isso é xingamento em russo. E mesmo, e para escrever, e para pronunciar tudo. Se você vai falar dura na Rússia, é xingamento mais ou menos médio. Você pode falar, se os parentes estão perto de você, você vai falar dura. Tudo bem, mas xingamento. Se você quer afinder alguém, essa palavra serve. Como brincadeira, não recomendo. Isso é xingamento feminino, significa literalmente idiota, estúpida. Se você quer falar que a mulher não é esperta. Tipo, imbecil, não sei. Masculino é durac, mas feminino é dura. Próxima palavra, não é palavra, é letra. Nossa, o português do Brasil tá o único que tem no seu alfabeto uma letra. Que quando eu aprendi alfabeto português do Brasil, o professor me falou assim. Você não vai rir com essa letra, Olga, não? Você não vai. Sim, isso é letra. Sim, e com o tempo eu aceitei, mas queria falar para vocês só para dar pra saber. A letra é jota. Os russos sempre quando aprendem português falam, hum, ela tem jota bem grande. Porque jota somos o mesmo como palavra russa jopa. Em russo não tem outra nada palavra parecida. Então quando os russos ouvem jota, eles pensam em jopa. Jopa é algum jeito de falar em russo bunda. Quando a gente não quer falar o tal direito e parecer rude na Rússia, a gente até pode falar aquela joa. J, grande joa, joa. E não presta atenção se alguém, algum russo vai, hum. Mesmo em ucraniano, mesmo em belarusso, em vários países eslavos, não só na Rússia. Isso vai significar exatamente aquele lugar. Próxima palavra, coisa que eu amo tanto no Brasil. E quando eu falo ou aparece nos meus vídeos, meus amigos russos fazem tipo... Eles não passam teste da maternidade. É a palavra suco. Quem não gosta do suco, né? Suco de alguma coisa. Suco de maranga com laranja. Suco de abacaxi. Abacaxi com martelar. Suco de caju. Eu me já acostumei com isso, mas em russo tem a palavra suco. Bem pesada. Não pode falar nem com amigos, nem com pais, nem na TV. Tá completamente proibida a palavra. Suco e é tipo... Cadela? Vocês têm? Tipo feminino da cachora. Em zoologia isso é feminino da cachora. Mas a gente pegou e em russo é só xingamento para mulher, feminino, para mulher... Não sei como explicar. Ah, tenho um jeito simples. Vocês têm um xingamento filho da... Né? Em russo é... Você vai falar sukin, sin. Significa a mesma coisa. Então com a palavra suco, também cuidado. Suco em russo sok. 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 Nossa, a gente vai mais e mais perto pelas palavras mais pesadas. Ah, tem alguma palavra realmente simples? Simples. No palavrão. Quando a gente fala o brigada em português. Alguém às vezes esconde essa O, rola O e aparece... Eu percebi que às vezes as pessoas falam só brigada. Brigada. Brigada, Maria. Brigada, Aninha. Tem palavra brigada em russo. Exatamente brigada. Significa aquela grupa dos homens que vai esperar você no distrito na noite para roubar seu celular ou alguma coisa. Grupa dos homens fazendo algumas coisas mal ou não muita. Parte pesada. Vamos. Vamos nessa. Tem palavra em português manda. Mandar. É verbo, né? Manda pra mim. Eu vou te mandar. E isso foi mais complicado para mim para aceitar, mas eu passei. Eu passei. Eu passei. Especialmente ainda eu me pego quando eu estou lendo essa palavra. Porque quando você está lendo, não, você fala, você pode às vezes misturar e ler, não, manda. Você pode ler, manda. Depois eu paro e penso. Não, 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 Olga, Olga. Isso não é mandar. Isso é mandar. Outra palavra, outra língua. Vamos. Crescer, né? Adolecer. Mandar é uma parte do corpo femenino. É bem rude. Não recomendo falar por alguém. Até pode ser xingamento, mas tecnicamente significa aquele moranguinho feminino. Como assim? Estou entendendo nada. Lugar argal sensual do corpo feminino. Entende? Ah, agora eu entendi. Sim, pode ser xingamento. Isso significa uma pessoa quem queria fazer algo mal com você no jeito esperto, mas no final você pegou ela. Tipo, ah, você manda. É. Se eu gostei. Ah, esse vídeo vai me matar. Espero que eu não ofende ninguém. Só queria explicar. Próxima palavra é assassino. Assassino. Eu falo isso. Não, nada a ver, irmão. História. Nesse ano tinha uma manifestação no Brasil dos russos que moram no Brasil contra o governo russo. Eles, eu lembro que tinha esse evento, chegaram muitos russos com pôsteres falando algumas palavras contra o governo russo, tinha alguns problemas naquele momento. A gente não vai entrar no assunto de política. Só aquele momento quando os russos começaram a gritar o nome do presidente da Rússia e assassino. sim, os brasileiros, polícia brasileira naquele momento pensaram que os russos falam que ele matou alguém, tentou matar, mas na verdade, eu vou falar um secreto agora pra vocês, os russos naquele momento gritaram assassino porque em russo essa palavra significa um pouco outra coisa. Então eles criaram esse trocadilho que a gente vai gritar, ele é assassino, ele é assassino. Na verdade, em russo isso vai assim, se você vai falar o nome de alguém assassino, em russo isso significa que você manda essa pessoa para fazer sexo oral. vamos falar assim? Vamos falar assim? Vocês entendem, né? Tipo, você fala o nome de alguém, qualquer pessoa, hein? mister assassino. E tipo, isso significa que você falou pra ele vai parar pra fazer aqueles beijos na parte do corpo masculino. Isso. Vamos falar assim? Você manda essa pessoa para fazer beijos naquele pisca-pisca que a gente já falou hoje. Essa mensagem, na verdade, os russos gritaram naquela manifestação. Tupla sentido. E se a gente já falou sobre assassino, eu estou já quase preparada para a próxima palavra que eu falei das pessoas que isso é nome também, se alguém com esse nome está assistindo esse vídeo. Super desculpa, não eu quem criou o sobrenome e a palavra cunha. Às vezes até eu ouvi a palavra cunhada, mas cunha é... se você vai falar isso, algum russo vai ouvir cunha. Ele vai pensar só uma coisa, porque é a mesma palavra, quase a mesma palavra. A mesma como o assassino, mas só para as mulheres. Sim, eu expliquei pouco. Tipo assim, dar beijo para um lugar específico. Nossa senhora, gente, super desculpa. Eu me sinto tão... Mas vocês vão saber agora se eu não me engano cunha também alguma bugiganga. Eu não sei, explica nos comentários. Vou saber para não passar vergonha de novo. E no final eu deixei alguma coisa mais pesada de todos. Eu já expliquei uma vez para vocês que tem um nome em português que significa aquele parte do corpo masculino. É nome Ruy. Posso falar Ruy? Por favor. Eu sei que precisa pronunciar a primeira letra de outro jeito. Mas se eu vou pronunciar de um jeito certo, é a mesma palavra. Letra por letra em russo é UY. Eu não quero falar, por favor. Isso é verdade. Não sei como aconteceu, né? Mas faz parte. Eu já passei, já aceitei isso. Sim, nossas línguas são diferentes. Pode acontecer alguma nuance. Ah, sim. Tudo bem. Eu sei que eu tenho seguidores como esse nome. Gente, eu amo vocês do coração. Aconteceu. Tudo bom. Já passou. Eu aceitei. E mais uma palavra que é parecida com esse nome significa alguma coisa mala em português. Em português tem essa palavra que é RUIN. Em russo é palavrão. Não fala RUIN para os russos. Por isso eu lembrei muito rápido que RUIN significa quando acontece alguma coisa mal. Porque em russo significa a mesma coisa. É palavrão que aparece do nome RUIN, né? Tipo RUIN, RUIN, quando algo deu errado. Eu percebi que algumas palavras russas também em português é palavrão. E esses acaso só podem confundir bastante. Por exemplo, alguns dias atrás eu fiz para vocês excursal no Museu do Espaço em Moscou. O principal na Rússia, online, foi tão ótimo. E eu não poderia não falar sobre Karoliov. Constrúctor, que é, mandou o primeiro homem do espaço para o espaço. Senão ele, a gente não tinha nada no que a gente tem agora. E foi não tão simples para passar esse teste da maturidade, né gente? Mas a mesma coisa com os russos quando eles ouçam o nome RUIN ou alguma coisa com assassino acontece. Mas só queria dar para vocês saber que Karoliov em russo é muito lindo e rico. Porque Karoliov em russo é rei. Então Karoliov, o sobrenome dele é tipo, significa o filho do rei. Alguma coisa assim. Que bom que esse vídeo existe, né? Espero que esse vídeo vai ajudar para todos nós entendermos uns dos outros agora melhor, né? E passar os testes da maternidade. Ué, eu falei, eu fiz isso! Eu fiz isso só para esclarecer algumas coisas entre nós. Né, amores? Obrigada por assistir até o final. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau, tchau. Olga, o que é isso? Olga, você falou muitas palavras... Palavrões. Muitas palavras para um dia só. Tchau, tchau.